Aí galera, daqui a pouquinho o couro vai comer Aqui no estádio Olha aí a galera aí, vindo baiano Margarida, tá aqui, olha aí Aí Margarida, beleza Olha aí, olha aí O couro é da área, marca a pena, gente Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí É o que? É o que, olha É aqui pra lá Valber, não estou mostrando não, Valber Cleber Guerra, goleiro Goleirão do Prêmio Negro Saudações do pessoal de Rio Verde aí, região Mauro Galvão Beleza, Mauro Galvão Isso aqui jogava demais, joga muito Eu não chego, eu não chego É, com certeza, hoje nós vamos jogar sob projeto Só com o projeto, ponto, acabou Valeu, Tv Valeu, valeu Alô, Maurinho, São Paulo, Groteiro Como é que tá? É o melhor show que eu vi aqui, ó Gostou? Demais Vou pedir pra você, vamos lá Você é bom, tô demais Aí Leandrinho, Palmeiras Porto, Caminense Você é fera E aqui o melhor prefeito O prefeito mais carismático do Brasil Tá aqui, ó Quem tem um homem do lado pra acende mais nada Um amigo, um parceiro como esse Só agradecer a Deus Prefeito de Caxias aqui no Maranhão, gente Gente boa demais Tamo junto Obrigado, Pedro Evento solidário, parabéns Um abraço Beleza Tamo junto, meu irmão É isso aí, galera Então daqui a pouco nós vamos pro jogo, hein Se liguem aí, compartilhem Porque daqui a pouco eu vou jogar E nós vamos transmitir o jogo ao vivo Tá bom? Ó, e quem vai transmitir o jogo? Pedro Márcio Olha aí, olha aí a perna aí O Chad, Pedro Márcio Olha aí, Otandrão Vamos, Pedro Vamos lá Vamos que vamos Olha aí o Antônio 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 Esse aqui é perna Vai sair gol, com certeza Ó, e aqui joga fácil demais Joga fácil, fácil Sandrão, diretor, tá aqui com a gente Fala, galera Aí, ó Outra perna aqui Aí, beleza Aldo Ramário Hoje tem gol, né, Pedro? Hoje tem gol Olha aí, daqui a pouquinho nós vamos mostrar Mose, Andrade Todo mundo daquele time dos campeão mundial de 81 Né? Olha aí, olha o Valbo já trocou Não tá mais pelado Tá aí, zagueirão Valbo Mais uma Mais uma Aí, ó Olha quem tá aqui Olha o Beto aqui, ó O Beto que chegou agora Tá aqui o Beto, meu amigo Olha o Beto Aí, olha o bom Olha o Beto Bebeu? Bebeu não Boa no Beto Qual é o Beto? Bebeu! Cadê o Alex? Parabéns, salve de você, meu Beto Alex? Cadê o Alex Dias? Alex Dias? Alex Dias? Pedro? Dia Manso? Aí, Alex Dias Manso Tamo junto É nóis! É nóis Daqui a pouco vai ao vivo aí, hein, galera Vamos junto Da Edmundo Vamos lá, daqui a pouquinho ao vivo aí, galera Vai compartilhando aí Porque vamos acompanhar ao vivo Wilkley! Vambora, meu amigo Pedrão Mais um Tamo junto Tamo junto Olha, daqui a pouco vocês vão matar a saudade do zagueiro Mose A... A... É... Aldair, que já tá aqui, já mostrei É... Urighele Andrade Nélio Tá uma galera top aqui E vocês vão acompanhar ao vivo aqui pelo Facebook Beleza? Tamo junto e misturado Olha aí, ó Tem até câmera profissional Vamos pro jogo É jogo É campeonato É título É alegria É só alegria Vamos pro jogo Vamos pro jogo Vamos pro jogo Valeu Daqui a pouquinho, gente Vamos entrar pro gramado Vamos trocar de roupa aqui Vamos pro gramado